Onde andará a Dulce Veiga? Toda a verdade de uma mulher, o íntimo de uma estrela. Onde andará a Dulce Veiga? Em um lugar cercado de mistérios, a vida selvagem corre perigo. Devastação Ambiental! Muito perigo. Por que você atreveita lá? Não haja o caminho de volta. Eu serei o dono de tudo, de tudo. Alex! A Ilha do Terrível Rabaterra. De passagem. O que aconteceu, hein? Disseram que encontraram um corpo em Francisco Morato, e que é do Washington. Legal esse uniforme aí, né, mano? É bom também que se tiver algum problema, os caras não ficam embaçando, né? Tipo de problema. O que você quer? Fala! Foi um bandido, porra. Ele quis ser bandido. Uma vida em segredo. Biela, vamos para a sala. Precisamos levar a prima a fazer umas visitas, conhecer gente da cidade. Desmundo! Respire, fome. Eu sempre odiei esse seu perfume. Um marido que planeja o crime perfeito. Não pense que você vai voltar das trevas e roubar o meu filho. Perfume de Gardênia. Uma trama de perder o fôlego. General, eu queria uma entrevista com o senhor. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Estamos aqui para uma homenagem que só nos honra e nos engrandece. Não desligue, por favor. Eu preciso que você me escute até o fim. Você sabe como lutamos para dar à nossa família o que temos hoje. Mas as coisas agora se complicaram. Esse seu comportamento, eu não entendo. O que é que se passa? Eu não estou para ninguém. Se insistirem, digam que eu estou velho e egoísta. E agora eu só penso em mim. Se insistirem mais, digam que eu morri. A Dama do Cine Xangai Uma mulher excitante, sensual, misteriosa, envolvente, sedutora e perigosa. Hoje. À noite. A Hora da Estrela Está tudo muito complicado na sua vida. O que é que aconteceu, mulher? Você é muito desbotada, Macabeia. Maca o quê? Bé. Macabeia. 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 Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. O homem que virou suco. Ele se chama Deraldo. Iguais a ele, existem milhões. Mas Deraldo é um cabra diferente. A história de um homem rebelde, sem identidade, pagando por pecados que não cometeu. O homem que virou suco. Iguais a ele, tem milho de meia. Mas Deraldo é um cabra diferente. A história de um homem rebelde. Mas Deraldo é um cabra diferente. Eu vou ser artista de cinema.